Fala aí galera, loucos por drywall, tudo bem família? Pessoal, deixa eu falar aqui algo pra vocês, eu quero dar uma dica aqui pra vocês Eu tô numa casa de uma cliente que nós fizemos uma obra aqui um tempo atrás E agora nós voltamos aqui pra poder fazermos o orçamento de alguns armários aqui Bancada de pia na cozinha, né? Mas aí eu queria mostrar aqui um detalhe aqui pra vocês Principalmente pra vocês aí que tem dificuldade pra trabalhar debaixo de telhado Queria dar essa dica aqui pra vocês Mas antes, deixa eu te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Se não deixou o like, deixa o like E deixa aí no comentário o teu nome e de que cidade você tá vendo esse vídeo Eu quero saber de onde você é, tá bom? Bora lá galera, bora pro vídeo Olha só pessoal, essa sala aqui, como vocês podem ver, ela é uma sala estreita, tá? Ela tem 2 metros e 20 de largura por mais ou menos uns 4,50 de comprimento, tá? É, dá um pouquinho mais de 4,50, não me lembro agora se é 4,80, mais ou menos de comprimento Então, dava pra fazer aqui uma bandeja retangular, pessoal Ficaria também muito legal, tá? Porém, nós preferimos, demos ideia, né? Preferimos fazer uma bandeja curva, tá? Uma sanca curva E ficou muito legal Conforme vocês podem ver aí Eu acho que a curva ficou melhor do que se ela fosse uma bandeja retangular, tá? Então, essa é a primeira dica Quando você trabalhar, o cliente quiser fazer curva, essas coisas assim Os locais retangulares, os ambientes retangulares, eles são legais pra poder fazer curva E é algo que também ajuda a disfarçar o tamanho do local Já que ele não é uma linha reta, né? Ele é curvado, então fica bem bacana, tá? Isso é bem legal mesmo Outro problema também que tinha na sala aqui É que ela não é totalmente esquadrejada Então, fazer linha reta aqui também tinha esse problema, tá? Outra coisa, pessoal Vocês podem ver, ó Uma sanca aberta debaixo do telhado E não tem problema nenhum, pessoal, fazer isso Por quê? Porque as pessoas, às vezes, olham o forro debaixo do telhado E botam um bicho de sete cabeças E não precisa disso Basta você fazer o seguinte Faz uma estrutura Faz a parte mais alta Faz a parte mais alta Fez a estrutura Fez a parte mais alta Depois você desce pro segundo nível Pro nível mais baixo Tá? E não tem dificuldade E não tem dificuldade Inclusive, eu vou deixar aqui no link Aqui no card Eu vou deixar no link aí Ou então no final Eu vou deixar esse vídeo Que eu dou essa dica Eu trabalhando aqui Eu dou essa dica aqui pra vocês, tá bom? Pra se você quiser ver E quiser ver como é que eu fiz esse forro Você pode assistir esse vídeo, tá bom? Outra dica aqui, pessoal Olha só Esse nicho aqui E essa parte aqui de cima É uma coisa bem comum De ser feita Porque Acaba criando essa divisão Aqui na cozinha Fica bem legal O diferencial aqui Que eu quero te mostrar, pessoal Que nós fizemos Essa parede aqui Lateral Conforme vocês podem ver aí Nós fizemos ela mais fina Tanto de um lado Quanto do outro E aqui nós fizemos mais grossa Por quê? Pra podermos, pessoal Colocar esse Esses spots aqui Conforme vocês estão vendo aqui Tem os spots, né? E nós colocamos eles aqui E pra nós finalizarmos aqui As nossas dicas, pessoal Passa a olhar com carinho Essa área de móveis Móveis Estantes Painéis Armários Bancadas Sabe? Mesas De drywall É uma coisa que É uma ótima opção Para o teu cliente E uma maneira de você também Aumentar a sua renda Tá bom? Não fazendo somente Forro e parede Mas também oferecendo Outras coisas ao teu cliente Tá legal? Então se você não é inscrito No canal Se inscreva Deixa seu comentário Diga aí pra mim Teu nome Diga aí pra mim O que você achou dessa obra De onde você tá falando E eu vou gostar muito De ver teu comentário E vou te responder Com certeza Um abraço pra você Que como eu É louco Por drywall O que você achou dessa obra E eu vou gostar de ver teu comentário E eu vou gostar de ver teu comentário